Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 44 minutos. E dois atletas foram homenageados na Câmara Municipal de Manaus nesta quinta-feira. Eles são referência tanto no wakeboard como no fisiculturismo. 11 anos e muitas conquistas em cima da prancha. No wakeboard o pequeno só compete com gente grande. E mesmo assim já foi premiado várias vezes em competições pelo Brasil. Como terceiro lugar no campeonato paulista da modalidade. Por que você começou já tão cedo? O que te motivou a praticar esse esporte? Eu vi os meninos esquando na beira do Rio, na minha casa perto do Rio. Eu falei, papai, consegue uma prancha pra mim que eu quero esquiar. Ele falou, tá bom, consegui aí o colega dele. Tinha uma prancha, ele conseguiu com o colega dele. Eu tive um tênis de ir pra escola, eu peguei meu tênis, furei e botei na prancha e levantei de primeira. Nos braços, as marcas da origem indígena. Ele faz parte da tribo carapana. É um orgulho como povo originário do Brasil, levando a cultura, as tradições e acima de tudo o atletismo, que é o valor aqui do esporte. Dani Cachilho também leva a cultura do estado para o resto do país e mundo afora. Só que no fisiculturismo. Desde a estreia no esporte, há dois anos, ela venceu todos os campeonatos de que participou. Fico feliz, bem satisfeita, porque o fisiculturismo é um esporte muito conhecido, mas fora do país. Então lá é toda uma estrutura. Eu chego como uma brasileira amazonense, mas com peso, com bagagem. Então a gente consegue mostrar o trabalho feito aqui também e a gente não fica atrás das grandes potências. Dani e Jajá foram homenageados na Câmara Municipal de Manaus. A ideia da Comissão de Esportes da casa é que vendo esses atletas, cada vez mais jovens, encontrem nas práticas esportivas uma alternativa. Para poder incentivar os jovens, que muitas das vezes, numa vida precária, pensam que não tem mais jeito e vai para o mundo das drogas, vai para o mundo dos tráficos. E aí compromete-se o futuro. Através do esporte nós podemos mudar essa situação. E se for para ter um exemplo, ninguém melhor que o Jajá, que tem na ponta da língua todos os planos para o futuro. Quero virar o melhor do mundo de Wake. Quero melhorar bastante. E ser um bom aluno e um bom atleta. Parabéns ao Jajá e à Dani. Bom, vamos continuar falando de esporte. Vamos falar agora da seleção brasileira. As meninas do Brasil estão aqui em Manaus desde terça-feira e se preparam para um confronto contra a Bolívia. O jogo vai ser nesse domingo lá na Arena da Amazônia. E ontem teve treino. Foi o primeiro aberto ao público. E claro, os torcedores foram prestigiar essa equipe. O treino foi intenso e debaixo de uma lua. Não, pera, essa não. Essa. Era o sol que não perdoou. Mas não pense que isso afastou os torcedores. No máximo, afastou para a sombra. Todo mundo se escondeu como podia. O Kleber trouxe um guarda-sol. Do Brasil, claro. Quantas vezes elas virem aqui em Manaus, eu vou estar aqui também. Com sol ou não? Com sol, sem sol, com chuva. Seja qual for o tempo, eu vou estar por aqui. Com certeza. Outros assistiram de camarote. Tá, ok. Meio improvisado, mas tá valendo, né? Vale até dar uma fugidinha do expediente para ver as meninas. Tem que fugir um pouquinho para ver as meninas brincarem um pouco. O treino aberto foi no Carlos Amite. É a preparação para o confronto contra as bolivianas no primeiro amistoso do ano. E muita gente veio aqui só para ver uma pessoa. Essa é a Ayame. Marta, eu venho aqui! Ela tem 10 anos e também joga futebol. Meu sonho é conhecer ela e um dia estar onde ela chegou e ajudar minha família. E essa é a melhor do mundo também? Sim. A última vez que a seleção brasileira esteve aqui em Manaus foi em dezembro do ano passado, na despedida da volante Formiga, quando o torcedor amazonense viu as meninas levantarem o troféu do Torneio Internacional de Seleções. A Abduane não viu, mas dessa vez não perde por nada. Eu vou assistir porque eu estou devendo, né? Que o Brasil sediou Copa, Olimpíada, um monte de coisa, vôlei, basquete. O Brasil não, Manaus sediou e eu ainda não vi nada. Então eu estou aqui pagando. E também é muito legal ver aí as meninas jogando de perto e tal, bem legal. Legal mesmo. A partida vai ser nesse domingo na Arena da Amazônia a partir das 7h30 da noite. A entrada custa R$ 20,00 inteira e R$ 10,60. Legal. Vamos agora falar do Barezão. Nesse sábado, o Princesa do Solimões vai encarar o São Raimundo em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Amazonense. Sobre esse assunto, eu volto a falar com a Téa Morel. Oi, Téa. Onde é que vai acontecer essa partida? Wilson, essa partida vai acontecer lá no Gilbertão a partir das 3h da tarde em Manacapuru. E esse desafio entre o Princesa e o São Raimundo promete dar o que falar. É por isso que a gente trouxe aqui o Carlos Souza, né? Que vai justamente dar uma comentada sobre essa rodada do Barezão. Bom dia, Carlos. Carlos, vamos falar primeiro sobre essa partida, né? Quais são as condições do Princesa e do São Raimundo para esse jogo que acontece em Manacapuru. Bom dia, Téa. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriano. Olha, é uma situação muito confortável para o Princesa que joga em casa, já que o Princesa jogou em casa, venceu o Nacional, depois veio para Manaus, empatou um jogo contra a equipe do Manaus e agora pega o São Raimundo. O São Raimundo perdeu todas até agora, não ganhou nem um pontinho, né? E o Princesa tem um jogo a menos que o Nacional, que é o líder. O Nacional tem 13 pontos, o Princesa tem 10. Então, é uma oportunidade para o Princesa encostar no Nacional, já que o Nacional joga mais tarde. Lá, 3 da tarde, 7 da noite, aqui o Nacional jogando contra a equipe do Rio Negro no Clássico, no Carlos Amite, né? Quem diria um Clássico-Rional no Carlos Amite. Mas vai acontecer isso, viu, Téa? E nós temos, então, esses dois jogos e tem aqui também mais uma outra listinha de jogos que acontecem por essa rodada, né? Mais dois jogos, o Farte pegando o Manaus, o Manaus numa crescente e o Farte vem de uma boa vitória contra o Holanda. E o outro jogo lá em Itacoatiara, do Penarol recebendo o Holanda. E o Penarol está numa situação difícil também, porque o Penarol já fez seis jogos. Essa é a última partida dele nas partidas de ida. E o Farte, o Holanda, também está ali na zona de rebaixamento, vai, não vai. Mas eu acho que vai dar para ter um parâmetro quando igualar os jogos. Se você tem uma ideia, a Farte e o Rio Negro tem quatro jogos realizados. O Nacional e o Penarol já fizeram seis. Então você vai ter uma mexida grande na tabela quando igualar, mas só vai igualar dia 11 de abril. Eu vou te fazer uma outra pergunta, vou pedir para você fazer um comentário rápido. Eu fiquei sem retorno aqui, mas eu acho que o programa já está acabando. Vamos falar um pouquinho sobre essa saída do Aderbao, o Lana? Pois é, foi até uma surpresa, porque o Lana estava fazendo um bom trabalho na equipe do Rio Negro. E de repente, depois do jogo contra o Penarol, vem essa notícia da saída do Lana, que conseguiu arrumar o time, ajustou e tal. Mas um problema de relacionamento, de novo, né, Lana? Um problema de relacionamento com os funcionários do clube. Ele preferiu deixar o clube. Está vindo o Alemão. O Alemão está parado há muitos anos sem trabalhar no futebol. Penarol tem uma relação muito grande com a Amazônia, porque ele é um pescador nato, né? Então, praticamente todo mês ele está aqui pescando e acabou fechando com o Rio Negro. Pelo menos até onde eu tenho a informação que ele chegou ontem à tarde para dirigir o Rio Negro. E, claro, não tem nenhum outro time para onde ele vai previsto agora, né? Depois dessa saída. É, porque o Penarol está sem treinador. Só que quem estava no banco de reservas do Penarol era o Adnamara Bibi. Estava no banco de reservas lá, orientando o time no jogo, no empate contra o Rio Negro. Então, eu acho que está... E a informação que eu tenho está mais para o Abibi assumir o Rio Negro. Aliás, o Penarol, até porque a diretoria do Penarol não tem lá um bom relacionamento com a Derbaulana, devido à última passagem dele. Bom, então, olha só, gente. A gente tem previsto aí esse grande jogo no Gilbertão, 15 horas. Vai ter transmissão pela Crítica Play, não é? Quem quiser pode acompanhar, né, Carlos? Também. Pela TV a Crítica e a Crítica Play. Você nos dá o prazer de dar audiência no sábado. Princesa e São Raimundo, 3 da tarde. Meninos, daqui a pouquinho o Carlos vai comentar um pouquinho mais sobre o Barazão, né? A gente deu apenas algumas informações. Não esqueçam, marquem na agenda, 4 jogos nesse sábado, né? A partir de 3 horas da tarde no Gilbertão, lá em Manacapuru. Quem não puder ir para Manacapuru, acompanha pela TV a Crítica. Então, tá certo. Muito obrigado, Té Amorel. Bom fim de semana para você. Muito obrigado, Carlos Eduardo Souza, que é o nosso narrador, né? E vai estar no fim de semana narrando aí, transmitindo os jogos pela TV a Crítica. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente no estúdio, porque o Manhã Nua tá terminando agora na telinha da TV a Crítica, mas a gente continua na internet no aplicativo a Crítica Play. Baixa lá, faz o seu download, a gente vai trazer os destaques do campeonato amazonense, mais detalhes, mostrar a tabela, a classificação que deve acontecer nesse fim de semana. E a gente vai mostrar também a Rose, a nossa repórter, Rosiane Carvalho, dançando o bolero. Exatamente. E também a Adriana Diniz vai dançar no a Crítica Play. Não vai, não? Vamos dançar? Vamos, a gente vai tentar aqui. Então baixa lá, iOS ou então no Android, e aí você acompanha. Daqui a pouquinho a gente dançando bolero, ou tentando dançar bolero no aplicativo, na extensão do programa. Um ótimo fim de semana pra você. Você fica agora com o Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal